Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no meu canal e olha só, Osmar Cola aqui trazendo mais uma novidade pra você. Imaginou você conseguir legendar seus vídeos para mais de 60 países? Exatamente isso. E por que legendar os seus vídeos? Além de aumentar suas visualizações, aumentar sua arena, seus ganhos, é muito melhor. Você vai ser visto em vários países dos quais você vai escolher. Então essa é uma forma de traduzir seus vídeos, legendar também, da melhor forma. Pra isso você vai ter, claro, que ter aí um site, um aplicativo aí que consiga fazer isso. Exatamente isso que eu vou fazer e vou mostrar pra você aqui nesse vídeo como que você consegue fazer para legendar vários vídeos seus e aumentar também a sua renda. Agora, fica comigo até no final do vídeo que eu vou mostrar pra você tudo passo a passo, tá? Antes de nós ir pra tela, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e clicar ali em ativar as notificações, tá? Não deixa de clicar em ativar as notificações, senão você acaba perdendo alguns vídeos que aqui no canal tem sobre redes sociais e marketing digital, tá? Vamos lá pra tela agora que eu vou mostrar pra você como que você vai fazer pra conseguir legendar vários vídeos, os seus vídeos e aumentar tudo, as suas visualizações e a sua renda também. Muito bem, então, pessoal, já estou aqui na plataforma da Gelote, tá? E você vai usar essa plataforma aqui, sim, pra você, então, fazer as transcrições e tradução, legenda de tudo que você precisa aí, tá? Eu fiz um vídeo aí falando muito mais sobre essa ferramenta. Eu posso até deixar no card pra vocês aí, também tá lá no meu site. E aqui, então, vocês vão pegar aqui o nosso intuito é do vídeo, né? Nós criar a legenda pros vídeos do YouTube. Então, eu vou pegar o link de um vídeo meu aqui. Então, aqui no YouTube Studio mesmo, pessoal, eu vou pegar aqui esse vídeo que eu falo sobre essa ferramenta também. Muito mais sobre ela. Vou pegar aqui, vou copiar o link desse vídeo aqui mesmo, pra nós jogar pra outros países. Lembrando que você pode traduzir pra 60 países aí, pessoal. Incluindo os sotaques e tudo mais. Muito bacana essa ferramenta, tá? Até deixei o link aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês que quiserem testar ela aí. Então, a gente vai fazer o que agora, pessoal? Vamos abrir aqui, ó. A plataforma, vamos colocar o link aqui, ó. Aqui a gente vai escolher, então, selecionar o idioma que a gente quer traduzir. Isso aqui, vamos colocar para o inglês aqui, pessoal. Vamos colocar para o inglês. Inglês americano, né? E lembrando, como eu falei, já 60... Você pode usar para 60 traduções aqui, 60 legendas você pode utilizar. Ou seja, 60 idiomas tem aqui pra você escolher. Então, é uma plataforma fora do sério, hein? Porque muitas aí você pode utilizar em 10 países. Então, por exemplo, o inglês aqui, você tem tudo que é tipo a todos os tipos de inglês aqui, ó. De vários sotaques diferentes. Eu vou pegar dos Estados Unidos mesmo aqui, ó. E agora o que a gente faz, pessoal? Simplesmente a gente vai clicar aqui em upload. Ah, aqui nós podemos esquecer o seguinte, ó. Se você está fazendo a transcrição aqui, ó... A transcrição, desculpa. E você precisa... Esse número de alto-falante é o número de pessoas que estão falando neste vídeo, tá? Então, se você está numa reunião, num podcast, você tem que ver quantas pessoas tem e você muda aqui, tá? Então, assim, no caso, o vídeo é só eu que estou falando. Então, eu só deixo um, tá? E aí, simplesmente, a gente clica aqui em upload, tá? Ele vai fazer agora aqui, ó, processando, ó. E vai aparecer aqui embaixo. Eu já tinha feito de um aqui, ó. Ele vai aparecer junto com esse outro aqui. Tem aqui 5 minutos esse vídeo eu tinha. Vamos ver esse aqui. Esse aqui vai demorar um pouco mais, porque é um vídeo maior, tá? Então, pessoal, está aqui, ó. Duração 25 minutos. O custo dele vai custar aí 300 de dólares, né? Para fazer isso, mas comparar com outras ferramentas, vocês podem pesquisar, vai ser muito mais acessível, tá? Tem aqui, então, se você quer obter a transcrição automática ou a transcrição humana, tá? Então, né? Muito mais acessível automática, né? Então, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai clicar aqui em obter a transcrição automática, ó. Ele está em processamento. E vamos aguardar aqui, então. Logo após, ele aparece aqui, então, ó. A transcrição está em andamento. Então, ó. Pode ver aqui em andamento, tá? O tempo estimado de chegada, 25 minutos, tal. Voltar a transcrições. Vamos voltar lá, então, para mostrar para você como é que está, como ele aparece em processo. Então, ele aparece aqui, ó. Em processo, ó. Vamos aguardar aqui, que aqui tem que aparecer como aberto, para que a gente possa visualizar como que ficou aqui a nossa legenda, como que ela vai ficar. Bom, pode ver que completou aqui, pessoal. Já completou, né? Então, a gente clica aqui em abrir, em aberto, né? Podem ver agora que está aqui, né? Então, a legenda em inglês. A legenda está em inglês aqui agora. Tudo que eu falei no vídeo está todo legendado aqui em inglês. E qual seria o nosso próximo passo agora, então, pessoal? Vamos, olha só, se quisesse traduzir, então, né? Aqui, quando você vem aqui, você pode traduzir em outras línguas, tá? Você pode clicar aqui e visualizar. Mas, como eu falei, já mais de 60 línguas aí, né? Vamos voltar. E é aqui, pessoal, nós vamos clicar aqui para nós ver aqui a legenda que vai para o YouTube, tá? Então, aqui você escolhe os formatos que você quer. E o YouTube é este aqui, tá? Então, você vai escolher esse formato aqui para salvar. E olha aí, ele já salvou aqui. Está lá no download do nosso computador, lá no que fica salvo os arquivos. Então, quando você for lá, vai estar salvo lá. E vamos lá, pessoal, vamos criar a nossa... Vamos lá no YouTube agora, no YouTube Estúdio. Vamos voltar aqui, porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos, então, começar a colocar a legenda no vídeo. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, abrimos agora aqui, né? A legenda do vídeo. A gente já tem o de português, né? E agora nós vamos querer colocar... Adicionar um novo idioma. Vamos adicionar um novo idioma. E vamos escolher um outro aqui, pessoal. Vamos escolher aquele lá, dos Estados Unidos, né? O americano. Então, a gente clica aqui, pessoal. E aqui, para traduzir título e descrição, é muito fácil, né, pessoal? Tem o Google aí, tradutor para isso. Então, você pode ver que tem o título, a descrição aqui embaixo. E vai abrir aqui uma nova janela. Tem muitas abertas já, não tem problema. Vamos abrir mais uma. E olha só. A gente vai abrir mais um Google Tradutor aqui, né? E vamos colocar agora, bem facilzinho aqui. E vamos lá. Vamos lá então pessoal, vamos colocar aqui, vamos copiar o título Vamos colocar ele aqui, inserir ele aqui, ele já vai traduzir aqui para o inglês Vamos pegar aqui então, vamos achar aqui o inglês Vamos achar aqui para a língua que a gente quer, que ele traduz aqui Tem o Google Tradutor aí, é facilzinho Então você vai, clica em cima ou copia, copia, clica em copiar Volta lá então e cola ali, o CTRL C Vamos fazer o que agora, vamos copiar a descrição para nós traduzir Traduzir no caso, criar a legenda dele, dessa descrição para o inglês Vamos copiar, CTRL C Vamos lá, cola ali no CTRL V E pronto, já está aí, é só copiar, clica em cima então para copiar Copiar, copiar e vão ali colar a descrição do nosso vídeo em inglês Então o que você vai fazer agora, simplesmente clica em publicar Clicou em publicar, beleza, está ali pessoal, agora o que a gente vai fazer, o próximo passo, descrição, título, tudo ok Clica aqui agora então para adicionar, pessoal, vamos adicionar a legenda Eu percebi aqui que a gente colocou aqui o idioma espanhol, o inglês ficou ali, acho que eu devo ter clicado errado Ou eu bugue aí mesmo Mas não tem problema, vamos clicar aqui em adicionar a legenda agora Não tem problema, é só um vídeo de exemplo, tá, vocês entenderam qual que é a ideia Você vai clicar aqui em enviar o arquivo, tá, bem fácil, clica em enviar o arquivo A gente vai pegar então, aqui você só clica em continuar, deixa assim Vem aqui nos downloads, como eu falei, tá aqui, esse é o primeiro arquivo, é esse que a gente baixou, né Então você vai clicar aqui, ó, tem que selecionar, né, no caso, clica aí, seleciona ele, clica em abrir Pronto, já vai abrir aqui o arquivo selecionado e está aqui, nossa legenda em inglês Tá, está toda aqui então Então se der um play aqui no vídeo, você vai ver que já está rolando aqui o meu vídeo com a tradução em inglês aí, pessoal Olha aí, já está rolando em inglês, já rolou, está com legenda em inglês Título, descrição e agora a legenda em inglês Então o que você vai fazer agora, basta clicar em publicar, né, pessoal Clica ali em publicar Beleza, está tudo certo agora, descrição, título e legenda em inglês, tá Vamos voltar lá na plataforma agora, pessoal Vamos lá na geló, 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 aqui é o nome, tá, vamos voltar aqui, pessoal Agora vamos criar uma legenda para um outro idioma, vamos lá E vamos fazer agora, tem alguns países aí que os valores assim são bons Então vamos pegar aqui, vamos fazer mais um exemplo Agora como nós temos uma legenda em inglês, vamos traduzir para o... vamos escolher aqui uma língua aí já Vamos escolher o alemão daí Você vai fazer o que? Você vai clicar aqui simplesmente, pessoal, em traduzir, tá Porque nós vamos traduzir o inglês para outra língua, tá Então vamos escolher aqui uma outra língua, vamos escolher aqui, vamos procurar aqui Vamos achar aqui o German, que é alemão Tá aqui essa língua aqui, vamos colocar aí, pessoal, então E lembrando, são 60, pessoal, são 60 idiomas que você pode criar legendas, tá Então dá para... aqui você deixa subtítulos sempre, pessoal E que depois clica aqui, então, para traduzir, tá Clica em traduzir São 60 idiomas, como eu estava falando, é uma ferramenta muito boa Vale a pena você conferir Começa, você pode começar com o plano gratuito aí para você testar essa ferramenta, tá Vou deixar o link lá no meu site, tá Para vocês conferirem a ferramenta Então está traduzindo aqui, vamos aguardar Ok, pessoal, vamos clicar aqui agora para nós ver como que ficou, tá Carrega bem rapidinho, está aqui então, pessoal, a original, que é a inglês Nós tínhamos, e do lado aqui, então, a tradução em alemão agora aqui E nós vamos utilizar o alemão Então você vai clicar aqui, ó Vamos salvar a legenda aqui novamente Aqui, ó, está lá nos downloads, como eu falei, né Salvamos agora a legenda em alemão Agora voltamos lá no YouTube Para nós adicionar um novo idioma Que esse vai ser o idioma alemão, tá Vamos adicionar esse idioma aí, então Agora vamos achar aqui, então, alemão Beleza, e vamos fazer, então, o mesmo procedimento, né Que a gente fez para o inglês E você vai fazer isso para os demais também, né Então você vai colocar o título e descrição Vamos traduzir aí Traduzir, no caso, vamos legendar para o alemão O título e a descrição também, né Vamos copiar aqui, ó Título e descrição Atenção eu vou achar que eu vou colocar o alemão então colocamos o alemão aí agora vamos começar então fazer aqui pegar o título e descrição lá pessoal Olá vamos voltar então copia aqui fazer desde o início certinho né vamos copiar aqui título tiramos esse que tava aqui vou tirar a gente só cola aqui então o título ele já vai traduzir aqui em alemão aí ó copiamos então o título em alemão e vamos colocar ele aí e vamos copiar então nossa legenda e ela tá aqui em português que até quer dizer ela tá aqui em inglês né e vamos a legenda que tá aqui a gente coloca aqui na em português no caso um transferência para alemão e colocamos para descrição para alemão agora então a gente simplesmente agora clica em aqui em publicar vamos publicar beleza estamos com descrição e título já em alemão então agora pessoal que a gente tem que fazer colocar nossa legenda né colocar nossa legenda aí mesmo procedimento e antes enviar o arquivo vamos lá na última passa aqui continuar lá na última página Lina aqui ó esse aqui é o último download que a gente baixou então clica em abrir e ele já vai aqui então carregar tá aqui então nossa legenda em alemão você você pode ver aqui que se dá um play aqui no vídeo ali vai começar a rolar já vai começar a rolar aqui a nossa tradução aqui nossa legenda no caso em alemão tá e aí só publicar então publicado então pessoal temos título legenda e descrição tudo e no alemão agora ali você poderia depois adicionar mais né voltando aqui na plataforma então a gente pode você poderia fazer o mesmo procedimento né volta né tu vai voltar né lá na onde aparece a aba ali de aqui ó no caso pessoal para você escolher a língua que você quer a próxima língua que você vai querer né criar uma legenda e faz os mesmos procedimentos né clica em traduzir faz o mesmo procedimento que foram feitos antes ali tá e você vai ter aí várias traduções aí legendas para vários idiomas beleza pessoal muito bem como você viu tendo esse site da gelote é muito fácil muito simples você consegue aí então é colocar a legenda em vários vídeos seus aí claro você vai começar aparecer jogar teu vídeo para outros países e vai levantar mais seu canal tornando ele mais conhecido tendo muito mais visualizações nos seus vídeos e claro tendo mais visualizações nos seus vídeos você também aumenta também a sua receita tá bom então analise bem eu vou deixar o link ali embaixo tá acessa meu site também confira lá site tá ficando novo aí tô mudando algumas coisas tá ficando bem bacana já dá uma passadinha lá vou deixar o link do site lá para vocês ali no meu site o link deste site aqui para você aumentar suas visualizações legendando seus vídeos tá lá no www.osmarcola.com.br não perca dá uma passadinha lá confere tudo que tem no site aí tá então pessoal volto logo mais com outro vídeo e até mais